10 Hábitos que transformarão a sua vida para sempre Os hábitos que transformarão a sua vida para sempre se referem aos costumes com potencial para gerar bem-estar a longo prazo. Basta um pouco de boa vontade para adquiri-los. A melhor maneira de alcançar uma mudança significativa é por meio da modificação dos hábitos. Existem alguns que transformarão a sua vida para sempre, se você os adotar, afinal, cada pessoa define o que é através do que pensa e faz habitualmente. Para adotar os hábitos que transformarão a sua vida para sempre basta ter boa vontade e um desejo sincero de aproveitar melhor a sua existência. De resto, simplesmente manter a intenção de preservar esses novos costumes é, em pouco tempo, colher os frutos dessa ótima decisão. Uma vida significativa é construída a partir de pequenas ações que, somadas ou multiplicadas, resultam em uma existência plena. Essas pequenas ações geralmente estão associadas aos nossos hábitos. Mas como adotar práticas, que transformarão a sua vida para sempre? A importância dos hábitos? Muitas pessoas estão cientes, de que devem mudar algum aspecto de suas vidas. No entanto, por razões que não são muito claras, elas adiam indefinidamente a decisão de fazer algo, para mudar o que sabem que está errado. Dessa forma, é possível que você defina metas para si mesmo, e depois se esqueça, ou adie o momento de começar a mudança. A vida passa enquanto mantemos hábitos reais e propósitos que nunca são alcançados. Se você deseja adotar hábitos, que transformarão a sua vida para sempre, deve estar ciente de que isso exigirá esforço. No entanto, esse esforço é pouco comparado, ao que você pode alcançar. Uma existência mais satisfatória e completa. 10 Hábitos que transformarão a sua vida para sempre Quais são esses hábitos, que transformarão a sua vida para sempre? E a seguir estão 10 deles. 1. Cuide de você mesmo Saber cuidar de você mesmo é um dos hábitos, que transformarão a sua vida para sempre. Você é o protagonista da sua vida, e não há ninguém mais importante do que você. No seu ser existem múltiplas dimensões, física, psicológica, espiritual, social, etc., e cada uma delas merece a sua atenção. O seu próprio bem-estar, sem prejudicar o dos outros, deve ser o objetivo central em tudo o que você faz. 2. Aprender a se concentrar É importante que você aprenda a se concentrar. Se você canalizar bem as suas energias e vontade, certamente terá mais controle sobre tudo o que faz, e menos dificuldades. 3. Saber descansar O descanso é tão, ou mais importante que o trabalho. Um corpo ou mente fatigados têm uma maior probabilidade de adoecer, cometer erros ou se tornar desajeitado. É importante que você defenda os momentos e os espaços de descanso. Eles são fundamentais para o seu bem-estar, e, no fundo, são o combustível que te permitem evoluir. 4. Aceitar e mimar a si mesmo Muitas vezes isso não é considerado um hábito, mas é. Cada pessoa faz julgamento sobre si mesma de maneira recorrente, especialmente quando comete um erro. Se você se acostumar a se consolar em vez de julgar, e condenar, a sua vida será melhor. 5. Trabalhar os medos Os medos são uma força poderosa que limita, ou paralisa. A maioria deles não tem fundamento, mas atrapalha o seu progresso. Crie o hábito de enfrentar os seus medos, e você verá como isso por si, só te encherá de vitalidade e confiança em si mesmo. Se você enfrentar algum medo todos os dias, se sentirá cada vez mais desperto. 6. Cultivar a generosidade Ser generoso é outro dos hábitos, que transformarão a sua vida para sempre. Existe uma forma de felicidade, que é experimentada apenas com o ato de dar. Se você observar com atenção, não encontrará pessoas que são generosas e amargas ao mesmo tempo. O comum é que uma pessoa carinhosa e fraterna demonstre mais felicidade e bem-estar. Ao contrário, nas pessoas egoístas geralmente, existe um toque de raiva e amargura. 7. Meditar A meditação é um hábito que influencia todos os demais aspectos da vida. Ela ajuda você a se concentrar melhor, focar as suas emoções, limpar a mente, e se conectar com o que há de mais autêntico em você mesmo. Cultivar esse hábito é um caminho que não apenas trará mais serenidade, mas também oferecerá uma maior clareza mental e mais tolerância. 8. Ler mais Viajar mais Ler é uma via de enriquecimento, que nenhuma outra atividade intelectual oferece. Além disso, é uma forma de diversão e conscientização. Por outro lado, sair para conhecer lugares novos te torna mais adaptável, sociável. Com esses hábitos juntos, você terá mais inteligência cognitiva e emocional. Isso aumenta sua qualidade de vida. 9. Cultivar a criatividade A criação é mais, uma daquelas atividades que proporcionam uma diversão que não pode ser comparada com nenhuma outra. De forma regular, reserve um tempo para as atividades criativas. Eles te abrem para perspectivas e dimensões que não estão presentes na vida cotidiana. Isso expande os seus horizontes e cultiva sua capacidade de se surpreender e sonhar. Não perca 4 hábitos para eliminar e começar bem o ano. 10. Cuidar das relações significativas. Cuidar das relações significativas também é um dos hábitos que transformarão a sua vida para sempre. As pessoas amadas não estarão com você para sempre, portanto, cada momento ao lado delas é muito valioso. Nada gera tanto o bem-estar quanto a sensação de que você ama e é amado. Esse amor é demonstrado dedicando tempo às pessoas e retorna para você na forma de equilíbrio emocional. Comece a mudar sua vida para sempre passo a passo. A regra 21 barra 90 pode ser muito útil para estabelecer os hábitos que transformarão a sua vida para sempre. Ela afirma que tudo o que você fizer por 21 dias consecutivos se tornará um hábito. É se você seguir por 90 dias, isso se tornará parte do seu estilo de vida. Talvez seja melhor não tentar mudar tudo de uma só vez. É mais eficaz se concentrar em apenas um aspecto e trabalhar nele até conseguir mudá-lo, depois outro, e assim por diante. O mais difícil é tomar a decisão e começar. Depois, tudo se alimenta sozinho. Comece! 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 Comece!